Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, independente do seu gênero, eu sou Sondeco e o vídeo de hoje é um vídeo que eu não gostaria de fazer, mas que ele está entalado na minha garganta e eu não pude deixar passar. O vídeo de hoje é sobre racismo. Então, se você costuma vir no canal e você não gosta de assistir esse tipo de tema, eu peço que você só feche o vídeo e volte na minha próxima publicação. Mas, se você tem um parente negro, um amigo negro, alguém que você se importe, que você goste, que seja negro, um familiar, tanto faz. Então, assista esse vídeo, porque ele é muito importante, tá? É um vídeo triste, mas que precisa ser dito. Antes de mais nada, eu vou falar de dois casos. Um é o Congolismo Uíse e o outro é o Durval, morador de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Todos os casos foram aqui no Rio de Janeiro. Na descrição do vídeo, eu fiz um videoclipe com os vídeos do acontecimento, tanto do caso do Ubal, quanto do caso do Moíse Congolês. Eu não vou botar a imagem nesses vídeos, até porque elas são um pouco fortes, mas se você quiser assistir, você vai no primeiro comentário que vai ficar fixado nesse vídeo. No primeiro comentário vai estar o link lá do vídeo que eu fiz, ele vai estar postado no Google Drive. Para assistir, você vai ter que clicar no link, se você tiver no celular, e aí você escolhe abrir o arquivo com o Google Drive, que aí vai rolar o vídeo, tá bom? Então, vamos ao que interessa. O primeiro caso é do Moíse. Moíse é um Congolês de 24 anos. Isso aconteceu, foi no dia 24 de janeiro de 2022. Foi o primeiro caso. Moíse foi buscar uma dívida salarial num quiosque na Barra da Tijuca na Praia, e ele foi espancado por quatro pessoas durante seis minutos. Ele foi espancado. Bateram nele 40 vezes com um taco de beisebol. Gente, a crueldade foi tamanha. Mas por que isso aconteceu? Isso aconteceu por dois fatores que existem no Brasil. Xenofobia e racismo. Você vai até pensar que é um contrassenso, né? Porque geralmente brasileiro gosta de estrangeiro, mas gosta de estrangeiro com dinheiro, tá? Um americano branco que vem de fora, um japonês que também vem de fora, um alemão italiano, tanto faz. Uma pessoa branca, e de preferência, que tenha condições financeiras. Agora, quando se trata do povo congolês, que é um povo pobre, que vem pra cá sem condições, que vem disputar mercados de trabalho, e que não traz, digamos, riqueza, existem dois fatores contras. Um é a cor, que a pessoa já não gosta, mesmo racista, e o outro fato é justamente a xenofobia, aquele sentimento que algumas pessoas têm de pensar assim, pô, aquele cara vem de lá de fora pra poder roubar o meu emprego, pra poder gerar mais miséria no meu país. Então é isso. Os vendedores, alguns vendedores lá, pra pessoas que trabalham no quiosque, que também a maioria são de cores negras mesmo, espancaram o Muise. Então, isso foi horrível. Eu não sei nem o que dizer. Mas eu só sei que isso não pode continuar. Mas, eu não vou me atentar muito, eu não vou me adentrar nesse fato, porque o vídeo tá lá, você vai ver. Assista o vídeo, porque o vídeo fala por si só. Não tem um comentário pra poder fazer. Além desse que eu já fiz. Tipo, se for estrangeiro, branco com dinheiro, o brasileiro trata assim. é o Papão Deló. Agora, se for negro, que vem de fora e sem dinheiro, é tudo agravante, e aí ele tem o ódio das pessoas. Ele não tem o mesmo tratamento do turista gringo, ou do cara estrangeiro que veio morar aqui no Brasil. Mas vamos rápido, que a providência não fica muito longo. Vou ler aqui uns dados, desculpa, que eu vou ler mesmo. Moise, 24 anos, veio do Congo, espancado por 4 pessoas durante 6 minutos, levou 40 pauladas. O resumo é esse, tá? Isso foi no dia 24 de janeiro de 2022. Nove dias após, que foi no dia 2 de fevereiro de 2022, aconteceu outra coisa, que foi justamente o caso do Durval. O nome dele é Durval Teófilo Filho. Ele foi morto com 3 tiros. Ele tinha apenas 38 anos, era um pai de família. Como Durval morreu. Durval morreu, vítima de racismo. Olha o que aconteceu. Esse é o caso mais absurdo, e isso me causa uma angústia, que eu não consigo expressar pra vocês o que me causa isso de tão bizarro. Um sargento da marinha, Durval, vou explicar a história do início, essa tem uma história por trás. Durval morava numa comunidade, uma favela no Rio. Então ele se mudou pra um condomínio em São Gonçalo, pra poder dar mais segurança pra esposa dele e pra filha dele pequena. Então ele mudou pra fugir da violência. E o que aconteceu? No dia 2 de fevereiro, tinha um sargento da marinha, o nome desse sargento é, que era vizinho do Durval, tá? O nome do sargento é Aurélio Alves Bezerra. Ele é um sargento da marinha. Ele chegou com o carro dele e parou na porta do condomínio. pra poder, porque a garagem não tava funcionando direito, algo assim. Então ele parou com o carro na porta da garagem pra depois entrar com o carro. Nisso que ele parou, o seu vizinho Durval estava vindo andando pela calçada. Ele fez uma coisa que eu faço toda vez e eu acredito que vocês também façam. Durval pegou a mochila que estava nas costas, puxou para frente e meteu a mão na mochila pra poder pegar a chave que estava guardada. Afinal, você trabalha, você anda, se você deixar a chave no bolso, você pode perder. Então o que aconteceu? Quando Durval meteu a mão na mochila, o sargento, o nome dele é Aurélio, o sargento Aurélio, viu um homem negro metendo a mão numa mochila, chegando próximo do carro, e nem estava tão próximo assim, mas indo em direção ao carro, um homem negro metendo a mão na mochila, o que ele deduziu? É assaltante, ele puxou uma arma, deu três tiros em direção ao Durval, se eu não me engano, dois tiros pegaram, Durval morreu, morreu porque estava pegando a chave de casa. É aquele negócio, branco correndo, é atleta, negro correndo é ladrão, eu cresci ouvindo isso. Talvez a galera que está crescendo hoje em dia não escute, mas eu cresci ouvindo isso, aquelas frases racistas, por isso que quando eu era pequeno meus pais falavam meu filho não corra, porque um negro correndo, o branco que vê o branco racista pensa que o negro é ladrão, e vai tentar pegar o negro, vai matar o negro, vai fazer alguma maldade. Ou seja, um trabalhador chegando de casa foi pegar a chave e tomou três tiros. Cara, eu quando chego de casa eu faço a mesma coisa, eu estou descendo a rua, estou chegando em casa, umas cinco casas de antecedência, eu acredito que todos façam isso por questão de segurança. Eu pego a minha mochila, eu coloco para a frente do corpo e meto a mão na minha mochila e pego a chave de casa. Por quê? Porque se você deixar para tirar a chave de casa na porta, você pode ser surpreendido por um ladrão. Então, todo mundo que carrega a chave na mochila após um dia de trabalho, tira a chave antes de chegar na porta para poder entrar em casa. Então, eu corro risco. Já pensou, cara, eu estou chegando em casa, eu estou umas cinco casas antes, aí tem um vizinho, alguém parado, um racista dentro de um carro, o cara me vê pegando alguma coisa na mochila e ele vai achar que eu vou roubar o carro dele porque eu sou negro e ele me mata? Olha que ponto nós chegamos e eu fico assim amismado porque as pessoas não falam, não dão importância, elas não percebem o grau de perigo, o nível que o racismo chegou nesse país. As pessoas não falam com medo. Por quê? Porque o negro, quando vai falar, ele é acusado de estar de mimimi. Porque o racista, ele é covarde. Ele não vai dizer para você que é racista, mas as atitudes dele mostram que eles são racistas. Tudo que é a favor do negro, tudo que menciona negro, o cara é contra. Ele fica criando artifícios e inventando desculpas para poder ser contra. Vai ter gente que vai falar que é mimimi. Mas, pô, é fato, cara. Nove dias após o primeiro assassinato aconteceu o segundo e são dois negros. Eu te digo, se fosse um branco pegando a chave na mochila, será que isso aconteceria? Será que um branco seria morto assim? É um absurdo, cara. Sinceramente, vizinho, vizinho. O Durval era vizinho do Aurélio. Aurélio, sargento da marinha. Ele pegou a arma, sacou, porque ele via um negro, deduziu que o negro é ladrão e deu três tiras. O vídeo já está grande, já estamos alcançando dez minutos. É só uma reflexão. Porque uma coisa que eu fico chateado é o seguinte, aconteceu o caso do Monarque, em que o Monarque falou de, eu não preciso citar, de criar um partido que é anti-judeu. a comunidade judaica se manifestou, emitiu uma nota dizendo que ela é contra o racismo, tanto de negros, contra as minorias homossexuais e tal, mas, quando morre um negro, a comunidade judaica não solta uma nota, quando morre um homossexual, a comunidade judaica não solta uma nota, mas, quando morre um judeu, eles usam os negros e os homossexuais como base para poder endossar a política contra o racismo. Não estou dizendo que vocês estão errados, nós negros e os homossexuais, todos nós somos contra o racismo, queremos que isso tudo acabe, mas eu cobro de vocês, comunidade judaica, que se manifestem quando não for só um caso de um judeu ou só contra um judeu, quando for contra um negro, como aconteceu no caso do Moise e no caso do Durval, que vocês se manifestem, porque eu não vi uma nota da comunidade judaica, eu estou esperando até hoje, pelo menos não saiu na televisão, não apareceu na internet, se alguém encontrar essa nota perdida da comunidade judaica em que ela repudia o assassinato do Moise Nabarra, espancado, e que também repudia a morte do Durval, assassinado com três chiles pelo seu vizinho, eu quero que vocês me mostrem, se a comunidade judaica se manifestou exclusivamente nesses casos, eu já peço desculpa, porque a minha intenção aqui não é atacar judeu, não é atacar homossexual, não é atacar ninguém, a intenção é fazer com que vocês acordem, porque quando não se manifestam, quando um negro morre, você pensa assim, não foi um negro, então não foi, quem é homossexual, não estou dizendo que pensam assim, mas vamos colocar um caso hipotético, antes que vocês falem besteira, hipoteticamente, um homossexual vem um negro morrendo, ele diz, não é homossexual, não é comigo, um judeu vem um negro morrendo, não é judeu, não é antissemitismo, não é comigo, sabe o que acontece, esse tipo de pessoa covarde ou racista, ele vai pegando mais força, ele vai pegando mais ódio, ele vai achando que ele pode ir além, e ele vai além, tanto é que atacam negros, começaram a escalar, atacando homossexuais, que também sempre sofreu muito, e hoje em dia, o antissemitismo está aí, tanto é que o caso do monarque defendendo um partido anti-judeu, não que tenha sido a intenção dele, mas só o fato de defender um partido assim, não existe desculpa, não existe desculpa, o antissemitismo e os seguidores daquele cara do bigodinho estão crescendo, por quê? Porque esse tipo de pessoa cometem atrocidades, cometem racismo e a sociedade não dá um freio neles, não dá a punição severa que deveria ser dada para servir de exemplo, para poder mostrar que nós não aturamos mais que esse tipo de coisa aconteça. Só para vocês terem noção do absurdo contra o negro pode tudo, o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, ele teve o desplante de falar uma vez que o racismo foi benéfico para os negros. Cara, já imaginou se fosse contra o judeu falar que o holocausto foi benéfico para os judeus? Que os campos de Auschwitz foram coisas boas para os judeus? Se ele tivesse falado isso, cara, já tinham arrancado a cabeça dele, ele já teria saído da Fundação Palmares, mas contra o negro vale tudo. Ninguém respeita a dor do negro, ninguém. Falar que a escravidão foi benéfica para o negro, se você vê um burro sendo feito de escravo, puxando carga na rua, a pessoa fica com pena. Ela não quer que o burro faça isso, mas o negro fazia isso que o animal faz hoje em dia que as pessoas são contra e mesmo assim ninguém se sensibiliza, cara. Que negócio é esse? Que mundo é esse? A gente não pode deixar que isso aconteça. Então, nós temos que tomar uma atitude, temos que nos unir e temos que impedir que isso continue acontecendo. e se pode ser o último vídeo que eu estou fazendo, eu posso sair amanhã e quando eu chegar em casa for pegar a minha chave na mochila eu posso ser assassinado. Vocês já pensaram nisso? Aí, pô, o som neve sumiu e o que aconteceu lá? Morreu, pô. Confundiram ele com um bandido. Ele foi pegar a chave na mochila, deram três tiros nele. Já pensou, cara? E o seu tio, você deve ter um tio negro, o seu amigo de colégio, o seu amigo de rua, de infância, tanto faz. Já pensou? Você perdeu um amigo porque deram uns tiros nele e porque olharam ele e o cara é negro, o negro é ladrão. Então toma. Não é? Então, vamos nos unir, comunidade negra, comunidade judaica, comunidade LGBTQIA+. como eu falei, o link está na descrição, tá? Na descrição, não, desculpa, no primeiro comentário fixado, o videoclipe que eu fiz sobre esses dois casos, o do Luiz e o Congolês e o do Durval, trabalhador, chegando em casa, assassinado pelo vizinho, racista. Eu tenho que dizer que ele é racista, pelo menos ele teve uma atitude racista. Vi um negro e dizia que a ladrão e atirou. Não existe outra coisa que eu possa dizer. Então, assista o vídeo, tá? Eu botei uma música do Legião Urbana, é um clipe, o nome da música é Um Dia Perfeito do Legião Urbana e eu coloquei as cenas de tudo o que aconteceu, tudo o que vocês precisam ver, tá bom? Gente, eu vou pedir, compartilhem esse vídeo com os seus amigos, com seus familiares, com todo mundo. Vamos ver se a gente consegue mudar esse tipo de consciência. Vamos todos nos unir contra o racismo. Gente, um abraço, obrigado por assistirem esse vídeo e até mais. Tchau, 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 tchau.